isso que o Elton falou é muito pertinente e eu queria dizer uma coisa que é importante, que é assim você fazer contato com pessoas diferentes que servem em situações diferentes também por que eu digo isso? Porque você vai encontrar um companheiro um colega que serve em uma agência o outro que serve em uma igreja local o outro que trabalha com refugiados, e por aí vai é uma série de diferentes frentes de trabalho que é importante você conectar, eu tenho um testemunho sobre isso que quando eu me preparei pra França eu falei com algumas pessoas que me deram informações que eu diria assim, um pouco equivocadas mas que eram a realidade daquelas pessoas eu encontrei um irmão que estava já indo embora do campo e ele estava muito frustrado com algumas situações, então ele me dava informações que eram assim assustadoras, ele falava que tudo era muito difícil, ele falava só da parte difícil, só da parte negativa do campo eu falei com outro irmão que depois eu descobri que ele era assim como a gente está aqui muitos cariocas, ele era um playboy então ele falou pra mim que no mínimo eu precisaria de 4 mil euros pra viver na França em missões com a minha família e foi nessa altura pois é, então imagina, eu precisaria de 4 mil euros por mês eu acho que eu preciso também então aquilo assim outro já me falava outra coisa então assim, eu fui conectando com várias pessoas e fui colhendo as informações foi nessa mesma altura que esse irmão me falou desses 4 mil euros que eu conheci o Elton por exemplo e o Elton entrou no grupo acho que o Elton entrou no São José Europa um pouco depois de mim logo assim depois de mim e o Elton entrou dizendo que estava buscando o recurso e na época, o Elton não sei se você lembra na época você estava buscando 1.200 euros era o seu e quando o Elton entrou com essa pegada não, eu procuro 1.200 euros tal, é o meu bugido eu falei cara, o cara é maluco está querendo 1.200 euros lá precisa de 4 mil então assim são informações diferentes que vão nos ajudando a chegar na realidade mas então primeira dica fale com várias pessoas porque há várias pessoas você vai encontrar aquele que vive uma realidade que você pretende viver que tem mais a ver com a vida que você leva contextos diferentes então tem alguns que vivem dentro de base tem uma facilidade entre aspas de moradia e as regiões tem preços diferentes custo de vida mas nessa mesma altura para concluir essa minha fala eu conversei com um colega que é o Breno Breno Vietas que é do Povos e Línguas eu estive com ele numa conferência a gente conversando e ele estava para ir para a Espanha na mesma época e ele falou assim Cleiton, eu fui e o que eu fiz? eu te aconselho a fazer a mesma coisa eu viajei sozinho fui ao supermercado fiz a lista de compras minha esposa disse fez aquela lista para mim para ver o que a gente consome e eu fui mostrando com ela fiz vídeo-chamada e etc para você levantar por exemplo o custo de vida então são esses detalhes fale com pessoas diferentes e se possível vai espiar a terra para você ter uma noção nesse sentido acho que os outros companheiros podem falar de outras coisas mas em relação ao custo de vida é uma questão que você precisa saber os 50 primeiros a gente com esse tema não tem como parece até que eu estou brincando mas tem que fazer a propaganda aqui ouvindo aí até a respeito do eduberto que ele trouxe aí para a gente em relação a documentação primeiro eu falei sobre que é legal aproveitar a comunicação e essas ferramentas que agora quem está se preparando tem de ter acesso a missionários que estão no campo que podem passar essa realidade né a realidade as informações as questões os processos e o que é legal é que se você encontra alguém que faz parte de um grupo de missões que está dentro de um grupo de whatsapp e tal isso quer dizer que essa pessoa ali ela tem uma abertura né porque quando ela não está fazendo parte de algum grupo existe sempre aquele receio de chegar nessa pessoa você não conhece aquele pastor você não conhece aquele missionário e você quer tocar no assunto que você está se preparando para vir então as pessoas que fazem parte do grupo missões na Europa elas já estão inseridas dentro de um contexto mais aberto para esse link para essa comunicação então quando um estranho um desconhecido né acha o teu contato entra em contato com 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 o missionário um pastor que está fora e o que acontece é que pode pode haver muitas reações como eu tenho amigos que passaram por isso aquela reação de ah não atender ou dar uma desculpa ou se esquivar e isso dentro do do nosso grupo é menos provável né que isso pelo menos não é para que isso aconteça porque o grupo é realmente para isso missões na Europa tem servido para isso e a gente está discutindo hoje fazendo essa live agora que são são 11 horas e 24 né então aqui a gente separa esse tempo justamente falando com temas especificamente para quem está se preparando para vir para a Europa então isso mostra o nosso interesse porque nós passamos por isso o Egberto o 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 processo mas a gente passa por muitas coisas idênticas eu tenho certeza não preciso conversar é coisa Gilberto, para a gente saber as lutas que a gente passou igual. Ele em 2009, eu em 2017, quando cheguei na França. Uma segunda questão que foi tratada aqui, de fazer contatos com várias pessoas, pessoas diferentes, realidades diferentes, eles vão, cada um vai dar uma perspectiva diferente. Nessa questão até eu gostaria de acrescentar de que, às vezes, você entra em contato com um pastor que está fazendo um ótimo trabalho no seu bairro, digamos, na sua igreja, teve, nesse período, um bom avivamento. A igreja cresceu bastante. Então, se você pergunta para ele, como é que está o evangelho nesse país, ele vai falar, está maravilhoso. Tem gente se convertendo, está ótimo. E, realmente, tem gente se convertendo, está ótimo, naquelas, naquele contexto dele. Mas, depois, quando você vai ver, quantos porcento tem de evangélicos nesse país? 0,2. 0,25. O que costuma acontecer em muitos países do leste da Europa. Então, na verdade, a gente não pode, a gente vê uma perspectiva, mas tem que ver uma questão mais, não pontual, mas mais regional, mais global, né? Então, é bom a gente ver a perspectiva de vários missionários, quem está há muitos anos, quem chegou agora, quem tem um trabalho X, um trabalho Y, um trabalho ministerial, para a gente entender melhor a situação. Até mesmo os vídeos, nossos vídeos do canal Missões na Europa, já podem ajudar bastante você a entender melhor como é que está a evangélicos no norte desse país, no sul desse país, no centro desse país, e por aí vai. Só a última coisa que o Elton falou, a respeito de... Só uma coisa. Ainda nessa questão de contatos, né? Antes da gente entrar em outros tópicos, de fato, em 2017, também foi a minha vinda, né? Para a Europa, muita gente não nos dava informação, porque não existia uma conexão. Então, antes de... Eu sou do Rio de Janeiro, não é como falar, mas antes disso eu estava no Nordeste, eu estava lá e estava estudando Missiologia, mas eu fiz contato com algumas pessoas que já estavam na França, para onde foi o meu primeiro campo, e as pessoas não queriam me dar atenção, não me davam muita informação e é até assim, de certa forma, a gente respeita, porque às vezes muita gente procura, faz pergunta, pede informação, mas a motivação, o cara que já está no campo, ele não sabe qual é a motivação real daquela pessoa que está pedindo informação. Às vezes aparece muita gente muito curioso ou pessoa que está querendo ir fazer a vida e está querendo uma oportunidade se passando, se valendo da questão de missionário. Então, o canal Missões Europa realmente é isso que o Elton falou, reforçando isso, tem pessoas que já estão disponíveis, então você que está assistindo, de repente, você quer vir, faça contato com alguém que está nesse país que você quer ir ou não é você, de repente tem alguém da sua comunidade que quer vir, passa para ele o contato e fala para falar com a gente que nós vamos ajudar, isso aqui é uma, nós estamos disponíveis para ajudar com essas informações. Legal, é verdade. Até compartilhando um testemunho que ocorreu hoje nos nossos grupos do WhatsApp, uma moça entrou em contato comigo falando sobre que ela vai para a Itália, vai para uma universidade, mas ela quer saber qual universidade da Itália tem trabalhos com universitários, já tem estudos bíblicos e tudo mais. E aí eu conversei com ela sobre o que eu conheço da Itália quanto a isso, eu já trabalhei com universitários em Veneza, morei em Veneza por um ano, em Padova também, trabalhei dois, servi dois anos na cidade, no centro de Padova e falei com ela sobre quem nós conhecemos de missionários na Bolonha, que está trabalhando por lá, estudantes universitários que estão em Bolonha e acho que são esses lugares. Bolonha, Padova, e Milano também. E Milano também. Roma. Roma também tem. Então, eu falei para ela, escreve lá no grupo, se apresenta por lá e que eu vou tagar o nome, o contato de alguns irmãos e missionários que eu conheço que estão envolvidos nessas cidades com universidades. Então, essa tecnologia, o WhatsApp, o canal, no YouTube, tudo mais, ajuda muito para a gente receber rápido, para um ajudar o outro. tchau. Tchau. Tchau.